Música 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 Mas o que de acha é isso? Então é rio Não gosta de tomar banho não? E agora, velho? Como é que faz aqui? Ah, pensei que o rio não passava para o portal Música Mas tem um pequeno problema Ela vai ser bichão gemendo Por que eles estão encarando a gente? Eu não gosto da aparência dessa poça de gosma Parece que existe mais nessa criatura do que aparenta ter Você pode ver a fama em seus olhos Este monstro bolha de praga Parece ser malvado Prepara suas torritas Tô preparando, mas e aí? Música 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 Calma, relaxa Tá fora Eu não consigo correr, cara Olha lá o bicho abriu na bocuna Não, calma, não, 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 não É foda Devo admitir para vocês que é foda Calmou, botou aqui Solta laser ainda Ah, beleza, viu? Não, haha, só fica melhor Isso aqui fica melhor a cada instante, né, velho? Parabéns, viu? Parabéns, viu? Não, parabéns para vocês, beleza Deixa eu sair do rio O esquema é sair do rio Eu não posso ficar nesse rio não, velho Porque ele ataca lá, né? Olha lá, minha torreta tá cacetando, velho Pegou essa daqui Aí pega, pega os trecos, velho Isso Ferrou Eu tomo slow Ah, não, eu tomo não Que engraçado Tinha alguma coisa me dando slow pra cima Ah, pelo amor de Deus, né, velho? Mais fácil que esse monstro bolo de praga daqui Só dois deles, né? Deixa eu colocar um aqui Bora recolher essa torreta aqui Que engraçado É impressão minha Ou a água tá destruindo minha torreta, velho? Botou essa daqui pra dar um jeito nas aranhas É, ele tá chupando É por isso que eu tomei slow Olha lá Porque é muito comigo, velho Calma Tá aí minha vida Ah tá, não, tá certo, tá certo, tá certo Cara, é só ficar correndo pelas venadas, né? E não deixar ele me chupar Botou aqui Aqueles dentes ali É hit kill na minha torreta, é foda Cara Mais fácil que esse moço bolo de pragas Só dois deles, né? Não, 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 não começa não, por favor, velho Na moral, pra quê, né? Foi? Morreu É isso É isso Ah, de prima, né? De prima, pelo amor de Deus, de prima Mas que tipo de monstro tem tantos olhos e buracos de pum? Ha, ha, ha Se... Tá bom, tá bom Que tipo de monstro tem tantos olhos e cu, né? Simplesmente entrando e saindo do seu corpo assim Isso foi terrorizante, bizarro Slyblab nos avisou sobre as coisas que ficam à espreita na neblina de praga Talvez alguma pobre criatura foi corrompida e transformada naquela monstruosidade? Ou talvez... Talvez este monstro que estava espalhando a neblina de praga Bom, nós conseguimos sobreviver àquela coisa Isso é tudo que importa Vamos prosseguir pro rio Ironori Já me cansei do subterrâneo Eu também, velho Na moral, mano Vou recuperar minhas torres aqui, né? Caraca, o dinheiro aqui, velho Olha lá Ah, porra E é sempre bom, né? Tá maluco, velho Uh Então não quer te comer, né? Ele queria, você não viu, não? Você não viu, não? Alçagonino e festa junina é bom demais É, pior que a verdade Mas depende da festa junina Comida da igreja, então abençoada Tem muitas barracas de várias comidas Tem parque de diversão, quadrilha, show de música e muito mais É, ó A festinha de igreja Eu ia muito quando Minha mãe participava Da igreja católica, né? E ela ajudava a fazer comida E eu sabia que a comida era confiável, tá? Aí era putz, aí ia lá comer, né? Mas fora... Ou alguma tia minha que eu conheço, assim, eu sei a procedência Mas fora isso, é meio memes Eu tenho muito medo de comer Porque, nossa, eu já passei muito mal Vocês não estão ligados Eu já passei muito mal com comida de rua, assim, velho É... Eu tô te falando, eu vou nas festinhas Um pouquinho melhor e eu fico com medo de comer ainda Eu não como feijão tropeiro em nenhuma festa que eu vou Não importa aonde, tá? Não importa aonde Só se eu souber quem tá cozinhando feijão tropeiro Valeu, comando do homem? Hum, eu esqueci de fazer Mas pelo menos eu consertei o alerta do seguidor Blabami E eu comecei a achar que você tinha me abandonado Ou coisa pior Nunca, amiga, não Eu prometi que te levaria à superfície Mas você causou uma grande bagunça E foi difícil chegar aqui Os soldados trolls estão por todos os lados Você sabia que Vandra criou um elixir que previne que os trolls virem pedra Com o contato da luz solar? Seu exército é incontável Onde é que ela está preparando tudo isso? Ah Ah, sim, isso explica os acúmulos de hordas Quanto ao elixir, eu não sei onde ela poderia estar preparando Mas, meu tempo como bibliotecário me ensinou que Vandra é meticulosa e guarda seus registros Portanto, um local de empreendimento maciço deve ser mantido em algum local da cidadela de Hordal No coração do reino de Vandra Assim que eu contar pro chefe tem, certamente ele enviará guerreiros pra cidadela O rio fica muito longe, eu preciso voltar o mais breve possível pra salvar meu pai e alertar os outros Olé Estamos perto, só um pouquinho mais ao norte Beleza, velho Eu tenho que ir lá entregar a cabeça do bicho, né, velho? Hã? Desconfiado? Demais, né? Hã? 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 Eu como lanche de um local É o local que eu sei que não faz mal Aqui onde eu moro Hã? 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 Eu só não vou provar o que eu tô falando Porque senão eu vou expor meu endereço Mas enfim Hã? 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 Presas da Morte, bons rapazes Vocês capturaram o traidor Eu não precisava ler aquilo, né, velho Sou o traidor, aquele anão que você está ajudando Destruiu a comida que poderia ter alimentado centenas Centenas, onde ele está? Nossa, ele descobriu o Brabami Anão? O que é anão? Eu nunca vi anão em minha vida Bastardo Se Wanda não quisesse você com vida Eu esfolaria sua cabeça até os miolos Alcançarem seus pegs, tá boa Te cortaria em pedaços e te alimentaria Para o estripador e o Presas da Morte Beleza, tem mais dois boys então, né Ah, leva esse traidor para a prisão imperial Antes que ele faça algo que vai me arrepender Então, né, eu acho que ele é amigo Porque ele não me entregou Né? Eu moro no Espírito Santo Vilmito, eu também moro no Espírito Santo, mano Irmão, ô Vilmito, você é da onde, doido? Vilmito, você é da onde? Vilmito Vilmito, você não vai vir cá me assassinar não, né, velho Vilmito Guarapari, tá longe pra caralho então Eu sandiei a Guarapari, tá Eu ia ir pra Praia Formosa No Sesc que tem aí, beleza? Ah, tem um Sesc aí na Praia Formosa Que é bom, hein, velho Esse Sesc aí, porra, na moral, mano Eu ia só pra tomar um banho de piscina Duave, o que nós fazemos? Ele pode ser um troll fedorento Mas ele nos ajudou Eu... Nós devemos ir pra casa Sem a cabeça do troll Papai morrerá E chefe tem Irá começar uma guerra contra as elfadas Não se preocupe Aí ele Nós voltaremos pra Savabla Bami Beleza, né, velho A gente vai voltar pra Savabla Bami sim, viu Eu deixaria ir lá Caramba, eu tô mesmo É a mesma história Tô te falando Espírito Santo, mano Uma na São Mateus, velho Essa cidade nem existe, tá Essa cidade que eu moro Brevemente está... Ah, inclusive, gente Eu vou me mudar aqui Há uns tempos Né Provavelmente Tá Deve ficar aí uma semaninha Sem live Mas eu aviso Quando for me mudar, tá Eu aviso, beleza Deve ficar um... Até eu arrumar minhas coisas Até o... Nossa, se... Mano, até eu colocar essas... Nossa, se eu tô ligado na gambiarra Que é dentro do meu quarto Pra essa live funcionar O Matheus eu não conheço Ninguém conhece, mano Pode ficar tranquilo São Matheus é uma cidade que não existe, velho Não tá nem no mapa É igual Silent Hill, tá ligado É igual Silent Hill aqui, velho Inclusive Né Quando dá uma da manhã Eu escuto a sirene aqui onde eu moro É foda Aqui é foda Ninguém conhece essa cidade, tá Beleza Eu posso ser um fantasma Fazendo live e você não sabe Você tá conversando com um morto Você não sabe, né Enfim É, é uma coisa foda, velho É Ah, anãozinho Mas que maravilhoso Mas que maravilhosos materiais de peruca Você está procurando por um novo cabelo? Meu Deus do céu, velho Sim, isso mesmo Como você chegou até aqui, fã? Eu estive olhando essas cavernas Pelo maior tempo possível Elas estão repletas de musos brilhantes Mas aquele portão enferrujado Estava no caminho Eu nunca pensei que ele abriria E ele se abriu Aham Nossa, que legal Fubi, escute só Preciso de carona até minha vila Por favor A vila de meu papai depende disso Vidas são tão importantes quanto perucas Só bem anãozinho Olha só a... né? Aqui estamos Ah, por que você não me disse que existem materiais tão fascinantes em sua vila? Aham Mano Fubi, você pode esperar por mim aqui Eu não vou demorar Então precisarei que você me leve Beleza, mas você vai trazer a peruca pro Fubi, né, velho? O Fubi, coitado Tadinho, mano Olha lá É uma tartaruga mais estilosa Usa batom Peruca ruiva Pô, na moral, velho Eu não vou demorar Então preciso que você me leve de volta pra montanha Sim, sim, mas é claro Agora me permita alimentar meus olhos com novos materiais E planejar a minha peruca mais nova e gloriosa Beleza Ele podia fazer uma peruca azul, né? A gente vai levar a cabeça do Troll agora pro chefe lá Gostoso demais Pra ir pra dar sumiço em cima É isso que um assassino diria, beleza? É isso que um assassino diria Mano que tartaruga estranha Essa tartaruga é meio suspeita, velho Lá vem o Duervio, um pequeno garoto com grandes contos mentirosos Voltou da crista do corpo e foi Matou um Trollzinho Ah, mas eu matei Zomba de mim o quanto quiser Chefe, aqui está a prova de que meu pai estava contando a verdade Mas o que virou de Cedric Não pode ser verdade Todas as lendas antigas diziam que a luz solar transformava os Trolls em pedra Como você explica o seu ataque em nossa vila? Isso são notícias ruins Eu roubei os planos de invasão dos Trolls Que diziam que eles criaram um elixir permitido que eles aguentassem a luz solar De ruim a pior Guerreiros, só tem Eric Todos vocês juntem-se a nós num salão hidromel Precisaremos de um barril de melado de Esvin Pra nos fortalecer de tais notícias graves É, vai ficar bebo, né? Todo mundo enquanto os Trolls entram aqui e já sabem, né? No The Witch eles não dão certo não, beleza? Filho, eu não sei o que fazer Primeiro, repreender você por se colocar em perigo pra me salvar Ou agradecer por seus feitos dignos de uma canção? Ah? Então, né? É melhor cantar, né? Eu não sei o que faria se tem e matasse você, papai Oi É melhor desapegar O cara é mal agradecido, velho Melhor desapegar disso Já está no nosso passado Passado, eu acabei de chegar, irmão Mas a batalha é contra os Trolls e está adiante Vamos ao Salão Indromel e planejar nosso próximo passo Beleza, né? Bora pro Salão Indromel, então Na moral, velho Né? Vou entrar em uma jornada Pai do Espírito Santo Quando chegar aqui e me fala A gente vai caçar a cidade dele Vocês não vão conseguir entrar aqui, não, velho Tô te falando que aqui é Silent Hill Ó, no Vimito mora no Espírito Santo E nunca ouvi falar de São Mateus, velho Isso é pra você ver, tá? Só pra você ver, beleza? Nem shopping tem aqui, mano Tá? Aqui é a cidade fantasma, velho Tô falando, velho Ninguém acredita em mim, velho Não podemos voltar agora, tá? Onde é que é? Ah, é ali que eu tenho que entrar, né? Todos os dias eu vou passar na rua Às vezes que eu vou de madrugada E eu vejo o Siren Head Perambulando por ali Tem que ficar esperto aqui, mano Forte do Muro de Pedra Fica entre a montanha e nossa vila Inclusive, eu vou saudar de jogar um Silent Hill, hein? Se nós ocuparmos e fortificá-lo Nós teremos uma chance de afastar as horas de trolls Sobre os Gnoblins que infestaram o Bosque do Ronco Não importa quantos guerreiros vão pra lá Eles acabam da mesma maneira Mortos e devorados É igual na minha cidade Não pode sair de noite no meio do mato não Senão você acaba morto e devorado Na verdade, eu matei o chefe deus deles O Grombio A maioria dos Gnoblins fugiram depois disso Eles não irão mais nos incomodar O quê? Como isso é? Você luta como os velhos guerreiros anões do Evi Tem um guerreiro assim Honra a vila breca Eu, hum Me desculpa por minhas fortes palavras Olha o chefe Vai Tá vendo? Né? E outra Se vier vem de helicóptero de carro na onda Pior que é verdade O Gianni mora aqui também Tá vendo? O Gianni batalha todas as noites contra A sirene, a neblina e o Siren Head Já é um guerreiro ávido aqui da vila Porque aqui é uma vila, não é uma cidade Como isso é... Eu já li isso, né? Então está decidido Esquil Você irá liderar um grupo de batedores pra montanha Descubra onde os trolls estão preparando esse elixir Queime tudo Sonhe um chifre de guerra Chame os guerreiros dos outros clãs pra se juntarem a nós Nos fortaleceremos o forte... Espera Nós fortaleceremos o forte do Muro de Pedra E aguardaremos pelas hordas de troll Agora eu vou ter que matar a onda de troll, mano Sério Bem, meu filho Se você vai lutar do meu lado É melhor pegar esse escudo Ele pertenceu a meu pai E antes dele, seu pai Ele irá te proteger de ataques à distância Vamos lá, devemos nos preparar Eu não posso Eu devo voltar pra montanha Meu amigo troll, Blablamir Está em perigo E mais Nós precisamos descobrir onde Vannis vai fazer o elixir O destino deste troll só pertence a ele mesmo Você deve ficar com o seu povo Doerve Em relação ao elixir Deixe o grupo de batedros tomar contra eles Não, meu amigo Blablamir Infelizmente eu vou ter que voltar pra ajudar, né O cara me deu uma ordem de ficar aqui Escudo do coração de leão Quando ficar parado Doerve vai automaticamente tirar o escudo do coração de leão Para bloquear as flechas iminentes Na direção que ele estiver olhando Agora, agora eu gostei Eu não vou arrumar essa flechada Eu acho Eles vão me flechar na bunda, velho Na moral, mano Na moral, velho Vai nos ajudar a achar o procurado Vai a pé Vou rastejando ver se tiver um marionado Chega na cidade com um tubarão na mão Pra sair e comer Tubarão Nem peixe tem aqui, pra você ter ideia Aquela lama lá de não sei aonde Queimou Queimou não Matou tudo Difícil achar dentro dos buracos Pois é Eu me escondo na toca aqui, velho Eu sabia que você votaria, meu garoto Aparentemente a graça do rei te manteve a salva Vovô, você poderia me contar novamente sobre a prisão imperial? Eu só posso te dizer que o meu avô me ensinou A prisão e a cidadela Ambos ficam na cidade de Ordal Uma vez já foi o coração pulsante de um antigo reino de anões Antes de Guinar e os trolls Espere Você está voltando pra montanha, não está? Eu preciso, vovô Por favor Não conte ao papai Meu amigo está encrencado Eu não posso deixar eu ser torturado Por me ajudar Com 12, igual a sua mãe Muito bem Já que você está indo pra cidade de Ordal Pega alguns livros pra mim na biblioteca Magistórdia de Cedrid Se você trombar com ela É claro Eu sei todos os livros que nós temos de cabeça Que usei escuro de você, meu garoto Nossa Mano O cara é tão velho que ele já decorou até a bíblia, né? É assim, né? Que funciona Tá, agora Aqui, ó Tá A gente vai lá pra... De novo lá pra cima? É, né? Eu tenho 86 reais Ele dá pra me melhorar mais alguma coisa, inclusive Eu quero botar a minha torreta Essa daqui, ó No full, velho Ela já tá explodindo quando eu pego Né? Tá ficando filé, velho Ué Ih, caramba Os caras botaram no muro aqui Como é que eu saio? Como é que eu saio? Deixa os caranguejos dar na mão Ô Eu tenho medo de caranguejos, velho E siri também Ah, eu saio com a tartaruga Esse bicho é muito feroz, mano Mas que porra de um bicho daquele É sério Que porra é aquela, mano? A porra de um bichinho daquele Desse tamanzinho assim, ó Só porque ele tem duas Duas garras, tá ligado? Bicho é... E tem um besouro, irmão Não, mano Tem um besouro Ou Tem um besouro É barata d'água, tá? Só se eu colocar aí na internet Você acha É um preto Ela tem duas garrinhas, assim, ó Meu amigo Aquela porra Não, aquela é mais feroz Que um cachorro, tá? Eu tenho medo daquilo também Barata d'água É sério? Ou Eu tô falando sério, mano Aquele bicho é foda, velho Aquela baratinha é foda, velho Já apareceu aqui em casa Olha onde eu moro Pra vocês terem ideia, tá? Aí Meu cachorro queria enfrentar E ela tava enfrentando Mano, ela tava enfrentando Meu cachorro Meu cachorro tava Indo pra cima E a barata vinha Com as pincinhas pra frente Eu Eu olhei aquela porra Falei, mano Que porra de bicho é esse? Que eu nunca vi na minha vida, velho Eu não sabia se era um inseto Ou um animal Porque era grande Tá ligado? A baratona é gigante, velho Eu falei, mano Isso é um inseto, velho Eu juro pra você que eu olhei Eu falei, mano Isso é um inseto? Que porra de inseto é esse, velho Enfrentando meu cachorro Meu cachorro tem quase Meu tamanho, irmão Meu cachorro parece um porco, velho Eu já trouxe ele na live uma vez, né? Quem viu, viu Meu cachorro parece um porco, gente É? Puts E a barata enfrentando ele, velho Eu falei, caralho Eu pensei comigo Não é possível, velho Aí eu fui varrendo ela pra fora Porque eu não ia matar o bicho Primeiro que era um bicho muito grande Segundo que eu fiquei com dó De matar Não fez nada pra mim Eu varria lá pra fora, né? E ela foi pensando a porra da... Da vassoura Eu falei, essa daí é valente, velho Nós precisamos voltar pra montanha De fato, nãozinho Eu preciso adicionar aquela caverna fabulosa de músculo Pra minha coleção Tá, vambora Eu vou voltar pra montanha Hoje eu lembro do caranguete fazendo barra Nossa, mano Esse meme aí, acho Eu tenho medo de piora de cobra Ah, piora de cobra eu pego na mão e jogo lá pra fora Sapo também eu pego na mão Uma vez eu postei um stories Eu pego o sapo na mão Entrou um sapinho pequenininho aqui em casa Porque sapo não faz mal a ninguém, tadinho O sapo é só feinho, coitado Muito pelo contrário O tal do sapo, ele come os insetos Eu pego o sapo na mão Às vezes entra aqui em casa Eu pego ele E boto lá pra fora Tipo que ali fora tem a horta, né E o sapo gosta de ficar em local molhado Eu boto ele lá Ele come os mosquitos Eles me ajudam E a aranha também Eu não mato a aranha não, tá? E taruíra, taruíra nesse forma Quem é que vai matar a taruíra, velho? Mas a aranha, enfim Eu deixo algumas aranhas aqui dentro do meu quarto Nos quatro cantos tem a aranha aqui Elas comem os mosquitos Os mosquitos para de me morder, né Minha rainha, grupo de patrulha Estão lentamente voltando da superfície Exatamente como você prometeu Exuberante verde Entocada pelas pragas Que infestam nossas plantações O seu elixir salvou a todos nós, minha rainha Por isso, você será lembrada pra sempre Como salvadora de nosso povo Assim que a gente chegar na superfície Nunca mais sentiramos fome novamente Sim Assim que as terras forem fertilizadas Com o sangue dos clãs de anões Agora me deixa, Urgan Na moral É como plantar nada Ah, tá em barra caverna, né Não nasce planta, só nasce cogumelo Não há outro jeito Anões e eu falo Jamais compartilharão suas riquezas Com os meus trolls Por isso, nós devemos pegar a força Assim como os nossos ancestrais fizeram Ou ela pode simplesmente fazer a riqueza dela, né É, então, né Porra, mano Na moral, tem um monte de gente Faz a porra de uma vila troll E faz as suas próprias riquezas, velho Aqui é mais longe que voa, anãozinho Aquela torre de observação Certamente está cheia de trolls Na mão Mas nós precisamos superar isso As histórias do vovô Contem que os anões exportaram Bons materiais e máquinas Seus navios mercantes Navegaram pra fora da cidade Pelo portão do canal Próximo das docas Aí está a nossa entrada Minha cabeça foi feita Pra perucas fabulosas Não pra ser uma almofada Cheia de alfinetes e flechas E se eu me certificar Que não tem trolls Na torre de observação? Certo, tudo bem Limpe a torre de observação Então eu irei encontrá-lo Nas docas da cidade Continuaremos felizes da vida Não posso esperar Pra ver quais tipos de materiais Que a sua cidade está escondendo Beleza Então a gente tem que matar todo mundo, né É isso Será que tem sapo que morde a mão? Sapo que morde a mão? Tá maluco, mano? Mano, não existe sapo com dente, não Não é possível Depois eu procuro Mano Eu tenho medo Ele grita feio Quanto no coração O que? Pioro de cobra? Pioro de cobra? Não grita, não Grita Ô, sapo A gente percebe que a cabeça deles É perucação A gente está falando De estranho Essa tartaruga tem cabelo feio Mas é, coitado, na moral Só porque o tartaruga Tem um cabelinho mais maneiro Na moral Não, o sapo Ah, depende do sapo Eu pego de bom Um sapão na mão, velho É só você pegar dos lados dele Assim, ó O sapo está aqui Você pega do ladinho Assim, pau Tá ligado? Fica afilar do Brasil, velho O sapo não te morde É porque tem um sapo Que minge em você, tá ligado? Aí é foda Bem, mano Tem vídeo do sapo Metendo a boca Na mão dos caras Mas sapo não tem dente, mano O sapo não te morde, não, velho Não, não é possível Que existe sapo com dente, velho Eu desconheço essa porra aí, beleza Eu sei que tem sapo Que minge em tu Aqui lá é foda E tem uns sapos venenosos também Mas aqui não tem sapo venenoso Que onde eu moro, velho Tem um sapo, só que você encostar na pele dele E você vai de base, né? Você vai ver John Lennon tocar E Michael Jackson, né? É foda Michael Jackson dançando Na banda do John Lennon, né? Você já voltou Os alunos estão preparando suas defesas? Seu pai está seguro? Sim Mas, Slá Blablabla foi capturado E levado até a prisão imperial da cidade A ponta está se enchendo de trolls Esse é o único caminho pra cidade? Eu sei que sim Você terá que cruzar a ponte Entrar na cidade E se infiltrar na cidadela de Ordal O coração absoluto do domínio Da bruxa rainha É o herói quietinho então Mano, esse bichinho é muito feinho Tadinho Sua amiga pelota tem razão Acredite Você não vai querer ser Rodeado de trolls carrascos Eles usam cutelas grandes Que podem te atingir Através de uma torreta Ah, é foda Isso aí é foda Isso aí é foda Agora eu fiquei preocupado Agora eu fiquei preocupado Mantendo distância Ah, mano, eu vou É foda Aí é foda, tá Esse daí Esse aí que vai matar Ah, é foda Ah, é foda